Olá, meu nome é Giovana e hoje vim apresentar para vocês a minha pesquisa que é a aplicação de carvão ativado em pó no tratamento de águas contaminadas com os agrotóxicos Fipronil e 2,4-D. O problema que incentivou a minha pesquisa é a utilização desses dois agrotóxicos, o insecticida Fipronil e o herbicida 2,4-D em cultivos de cana-de-açúcar. Esses contaminantes podem chegar até corpos hídricos, nos quais se encontram ecossistemas com organismos não-alvos, e esse encontro pode gerar sérios impactos. Então, o objetivo da minha pesquisa é indicar as condições ótimas de tratamento de água para a remoção dos agrotóxicos Fipronil e 2,4-D em mistura, utilizando o carvão ativado em pó, que é o CAP, que é um absorvente. E após isso, a verificação da remoção dos contaminantes a partir de testes ecotoxicológicos com organismos bioindicadores. O método utilizado foi o seguinte. Em LMRs foram adicionados 100 ml de água contaminados com 100 microgramas por litro de Fipronil e 837,5 microgramas por litro de 2,4-D. Em cada LMR foi proposto um tratamento. Então, tínhamos T1, T2 e T3. Em T1 foram adicionados 40 miligramas de CAP por LMR. Em T2, 20 miligramas de CAP por T3, 10 miligramas de CAP. Esses LMRs foram colocados em mesa agitadora e ficaram a 200 RPM por uma hora. Após esse tempo, as amostras foram filtradas a vácuo e a água filtrada foi submetida a testes ecotoxicológicos. Foram selecionados dois testes ecotoxicológicos. O primeiro de seriodáfina silvestre, que foi teste agudo, de 48 horas de duração, que possui como endpoint a imobilidade dos indivíduos. E é importante falar que a seriodáfina silvestre é mais sensível ao Fipronil. Já a eruca sativa, que é a rúcula, foi feito um teste de germinação com endpoint de porcentagem de germinação das sementes e o comprimento médio da parte aérea das raízes. A eruca sativa, ela é mais sensível ao 2,4-D. Aqui eu tenho os resultados dos testes ecotoxicológicos. Essa primeira figura é um gráfico com crescimento médio das partes aéreas e raízes de eruca sativa em cada um dos testes, ou em cada um dos tratamentos propostos. Aqui no controle, não houve contaminação. E uma coisa interessante foi que quanto maior a massa de CAP, mais próximo do controle os indivíduos se comportaram. Então, em T1, que foi 40 miligramas, o crescimento foi muito similar ao do controle. Foi diminuindo, mas uma coisa que também é interessante é que no controle negativo, onde não houve tratamento, o crescimento foi muito inferior quando comparado aos três tratamentos, mesmo em relação ao tratamento de 10 miligramas. Na figura ao lado, temos a média de organismos de seriodáfina silvestre sobreviventes nos testes agudos. Aqui foi interessante porque os três tratamentos se mostraram efetivos e com um comportamento muito similar ao controle. E a prova de que foi o tratamento que realmente removeu a ecotoxicidade da água, é porque no controle negativo não houve nenhum sobrevivente. Bom, então a minha contribuição principal nessa pesquisa, com essa pesquisa, é a redução da ecotoxicidade, que mesmo em massas menores de CAP, foi possível observar a diminuição da ecotoxicidade da água contaminada após passar pelo tratamento. E foi encontrado um tratamento otimizado para as condições propostas. Então, com água contaminada com 100 microgramas por litro de fipronil e 837,5 microgramas por litro de 2,4-D, o tratamento mais efetivo foi ter um com 40 miligramas de CAP a uma hora de agitação. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, agradeço muita atenção e até em breve.